Olá, aqui é o Victor Palandri e vamos analisar agora as pastas de amendoim da marca Tiane, tá? Então é a linha amendoim, é 100% natural, cremosa e rica em proteína. Vamos analisar realmente como que funciona. Eles têm várias opções, vários sabores e a gente pode analisar aqui alguns para ver como que está a tabela. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o Grain Power com uva pass. Chocolate branco e passas ao 1. Aqui então é 500 gramas, tá? Meio quilo vem no pacote, no pote. Ingredientes, amendoim torrado e moído com mel, cacau e coco. Então apesar de não ser integral, ainda assim é uma tabela bem enxuta, né? Mel, cacau e coco, bem pouca coisa. Mas vamos ver se o mel mexe com a tabela, né? Se fica mais calórico. Porção de 15 gramas, 5 de carbo, 3 proteínas, 5 de gordura e 1 de gordura saturada. Ou seja, apesar de ter mel, cacau e coco, o aumento do carbo não foi tão grande assim. E não mexeu muito com o restante dos macronutrientes e o valor energético ficou controlado em 79 calorias. Então apesar da mudança não ser somente amendoim, ainda assim é um alimento que dá pra encaixar tranquilamente na sua dieta. Por exemplo, um pote de amendoim integral, pasta de amendoim integral puro, costuma ter 90 calorias. Ou seja, essa pasta de amendoim tem menos calorias do que uma 100% integral. O que é interessante e torna mais viável até às vezes se você não gosta muito daquele sabor forte do amendoim e você gosta de um saborzinho diferente, daquela quebrada. Porque amendoim, né? Muita gente coloca em pasta de amendoim achando que é doce, mas não é, é salgado. Porque amendoim não é doce, né? Então aqui você acaba tendo um pouco mais de doçura, fica mais gostosinho pra quem não gosta tanto do amendoim puro e cravado. A gente tem também aqui esse Grain Power que é o integrado deles. Esse integrado deles aqui, por exemplo, a tabela é muito parecida. Ingredientes de amendoim torrado e moído, 5 de carbo, 3. Então é muito igual. Eu até acho estranho ter 5 gramas de carbo numa tabela que é apenas amendoim. Dá até pra entrar em contato pra ver se a informação está correta. Porque a maioria das tabelas que são apenas amendoim costuma ter 1 grama de carbo. Então a gente pode entrar em contato e se eles responderem, a gente coloca pra você nos comentários aí do canal do YouTube, tá bom? Bom, também temos aqui outras opções. Então eu acho que todas são muito parecidas. Tem receitas também. Então é legal porque dá pra você deixar a sua dieta mais dinâmica. É importante só se atentar à quantidade, porque apesar de saudável, ela é calórica. E assim você vai conseguir ter uma dieta bem estruturada, gostosa e que vai atingir os objetivos que você está procurando, tá bom? Um forte abraço então. Clica no link na descrição, compre sua pasta de amendoim e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.